Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Extra Internacional, chegou o meu cartão Itaucard, Extra Visa, pois é, do Itaú, é sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. E aí, já pensou você receber um cartão? Parece um Gold, né? Apesar dele ter a variante aqui Classic Internacional Visa, ele, pelo designer dele, pela cor dele, parece um cartão Gold, né? Mas não é. Então quem não entende disso, bate o olho e fala, nossa, é um cartão dourado, é um Gold, não é. Ele é um cartão Classic Internacional Visa Itaucard. E vocês sabem, né? Os benefícios são voltados literalmente para o Extra Supermercado, né? Então eu vou apresentar para vocês alguns benefícios deste cartão para quem tem o cartão Extra do Itaú, tá certo? Vou deixá-lo aqui para poder ilustrar para nós o cartão. E nós estamos hoje apresentando nesse novo formato do estúdio, né? Diminuímos as luzes, as LEDs aqui na lateral mudando de cor. Atrás de mim você percebe uma luz verde, combinando com a planta, que é também verde, né? Dois canhões de luzes jogando aqui em cima de nós, dois painéis virados para cá também, e o nosso painel que você já conhece. Então o canal está nesse formato aí do estúdio que eu posso trocar, tanto com muitas luzes ou com poucas luzes desse formato que vocês estão assistindo agora sobre o Extra Itaucard, tá certo? Para começarmos falando desse cartão, você sabe que a renda mínima é R$ 800,00 e você pode solicitar a bandeira Visa ou Mastercard, R$ 800,00 de renda para solicitar o Visa ou Mastercard, tá certo? Anuidade 12 parcelas de R$ 6,75, R$ 80,94 anual, tá ok? No entanto, se você solicitar o cartão pela bandeira Mastercard, a versão estándar internacional, esse cartão azul que vocês estão vendo na tela do vídeo, então a anuidade dele é um pouquinho mais cara. 12 parcelas de R$ 13,49, R$ 161,88, tá ok? Vamos focar no Visa, que o Visa é o cartão nosso que está à disposição. Então veja na tela do vídeo os benefícios. O cartão Visa, ele aparece aí com desconto de 50% na anuidade por tempo limitado, por isso a diferença de anuidade do Visa para o Mastercard. 10% em todos os produtos qualitais, ou seja, 10% de desconto em todos os produtos qualitais. 20% em toda feira, peixaria e sobremesas congeladas. Até 50% de desconto em cinemas e muitos outros benefícios de Itaú Card. A fatura é 100% digital e mais simples e seguro. Promoção 50% da anuidade do cartão Visa, tá? Campanha promocional foi prorrogada, então redução de 50% no valor da anuidade nos 12 primeiros meses. Cartão de crédito internacional extra realizado e aprovado até 31 de março de 2022. Terão então anuidade, ao invés de 12 parcelas de R$ 13,49, terá anuidade 12 parcelas de R$ 6,75, tá? Então a promoção é válida até 31 de março de 2022. Você terá aí ofertas nas lojas do Extra, né? Produtos como eu falei pra vocês, por mercado. Não sei se vocês sabem, o cartão ele tem aqui a tecnologia Contácteles por aproximação. E no Itaú esse cartão até R$ 200,00 ele passa sem senha. Basta você aproximar e pagar por aproximação com esse cartão que até R$ 200,00 ele passa normalmente, ok? Caso você queira usar um pouquinho mais do limite, estender o limite dele, o limite emergencial, você não vai pagar nada por isso, o custo é zero e caso você ultrapasse o limite dele usando o emergencial, se for aprovado, você não terá nenhum custo usando o limite emergencial deste cartão. Geralmente é cobrado aí R$ 15,00, R$ 21,00 por excesso. Neste cartão não é cobrado nada. E os benefícios do Visa, veja, central de atendimento Visa, vai de Visa, saque e cartão emergencial, Visa Checkout, esses são alguns dos benefícios do seu Visa Classic Internacional Itaú Car. E eu convido vocês a assistirem nossos vídeos, a curtirem nossos vídeos. Não pode deixar aquele like se você quiser também. Nós temos o clube do canais, o clubinho do nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda. Temos as versões Iniciante, Pleno, Amo Alta Renda, Sou Black Card Luxo, onde o Black Card Luxo leva você para o grupo do WhatsApp, onde você pode falar comigo, tirar dúvidas, informações no nosso WhatsApp para o grupo Black Card Luxo. Já os membros têm e-mail exclusivos para falar comigo também. Uma vez por mês, uma live exclusiva somente para membros, além de notícias e informações importantes que só os membros têm também. Com ele você tem aí 50% de desconto nos cinemas da rede Espaço Itaú de Cinemas, Play Art ou ainda Teatros Itaú. Este é um cartão voltado pela rede do supermercado Extra. E aí o que acontece? Por ele ser um cartão voltado para o supermercado, os descontos e os benefícios são mais voltados para o clube da rede de supermercado Extra. Ele é um cartão que é aceito no Brasil, fora do Brasil, em aplicativos, entre outros mais. Mas o forte do cartão é você usar ele internamente, ou seja, dentro das lojas do Extra. Que aí você teria vantagem de ter um cartão como esse. Porque por mais que ele te dê 50% de desconto na anuidade, R$6,75, é uma anuidade de um cartão. E esse cartão não traz pontos, cashback de volta para você. Então ele é um cartão voltado literalmente para uso em rede de supermercado. Pode usar fora? Pode. Como eu falei para vocês, ele é um cartão internacional, versão Classic, ou seja, o que tem de um cartão internacional, esse cartão tem. No entanto, você usando ele, você não tem cashback, não tem pontos e milhas aéreas. Então, por isso que eu digo que ele é um cartão mais voltado para as pessoas que gostam e é fidelizado ao Extra. Então, se você gostou, tem um cartão como esse, comenta aqui embaixo do vídeo para solicitar o cartão no link do site do Itaú ou no site do Extra, tá bom? E também nas lojas do Extra. Se você for nas lojas do Extra, pedir para o atendente fazer uma captura de dados para ver se aprova para você, é possível nas lojas do Extra também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo. Fique com Deus. Fique com Deus. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto